Mais informação, mais notícia que chega aqui da Central do Jornalismo da Rádio Urapuru, a Rádio do Povo. Atenção para golpe, hein? Olha só, golpe do contador. Para evitar fraudes, empresas devem fazer o pagamento das guias, orienta sindicato. Notícia recente aí pra você, vamos lá. Ontem, dia 10, a Rádio Urapuru revelou uma investigação do golpe cometido por um escritório de contabilidade de passo fundo. Olha só, a vítima encaminhava valores direto ao contador para que ele providenciasse os pagamentos exigidos à Receita Federal, que, por sua vez, apresentava os comprovantes de pagamento. No entanto, foi comprovado que os documentos eram falsos, né? E que nenhum pagamento havia sido feito. Olha só. A vítima foi lesada em mais de 131 mil reais. O presidente do Sindicontábil de passo fundo, Guilherme Silveira, disse que, para economizar tempo, muitos proprietários da empresa deixam os valores das guias para o contador fazer o recolhimento. Mas essa prática não é recomendada. Os valores dos impostos e dos encargos são de responsabilidade da empresa, né? E não do contador ou contabilista. Silveira explica que, em caso de golpe, além da responsabilidade civil e o dever de indenizar, o mal profissional será punido pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio Grande do Sul, que vai aplicar sanções. No primeiro momento, uma advertência. E, no segundo momento, uma suspensão do direito de exercer a profissão contábil. Contou também que há uma série de denúncias e investigações em sigilo aqui em passo fundo, na região e também no Estado, que vêm sendo apuradas e também punidas, né? Silveira orienta que, antes de firmar um contrato para serviços contábeis, o empresário deve buscar informações e indicações no mercado junto ao CRC e ao próprio sindicato. Outras maneiras de se resguardar é solicitar ao contador as negativas de débito dos impostos, olha só, e fazer acompanhamento periódico da situação da sua empresa junto aos órgãos municipal, estadual e federal e jamais deixar dinheiro no escritório de contabilidade. Essa aí é básica, né? Eu não tinha visto, quer dizer, sempre que eu levei com empresas aí, sempre pagava eu mesmo as guias, né? Nunca imaginei que havia empresários que deixassem o valor lá para o contador pagar. Então, fica a dica para você, notícia e informação aqui no seu rádio, né? Golpe do contador para evitar fraudes, empresas devem fazer o pagamento das guias, das suas próprias guias, né? É o que orienta sindicato. Não, sim. Não, sim.